Dele Alli já foi considerado uma das maiores promessas do futebol inglês, porém nos últimos anos ele veio se perdendo. Agora o jogador deu uma entrevista muito emotiva a Gary Neville e revelou muita coisa pesada que passou em sua vida. Se liga num trecho, um amigo da minha mãe que é muito pra casa abusou de mim. Minha mãe era alcoólatra e isso aconteceu quando eu tinha 6 anos. Aos 7 comecei a fumar e aos 8 comecei a traficar. Uma pessoa mais velha me falou que a polícia não parava uma criança de bicicleta. Então eu andava com a minha bola de futebol e por baixo eu carregava a f***. Fui pendurado em uma ponte aos 11 anos por um homem querendo me matar. Aos 12 fui adotado. Em outro trecho ele comentou aí que aos 24 anos ele estava aí cogitando se aposentar. Dele Alli também contou que agora que ele voltou da Turquia, né? Ele se internou um tempo numa clínica pra poder se tratar. E, cara, tem muita coisa pesada nessa entrevista. A entrevista, se eu não me engano, é mais de 50 minutos. Ela tem aqui no YouTube, no canal do The Overlap. Se você tiver um tempo, assista porque vale a pena. É uma entrevista pesada e emotiva, tá? O Dele Alli realmente passou por muita coisa na infância dele. Que acabou afetando bastante a saúde mental. E, claro, que também afetou o futebol dele dentro do campo. E agora, sinceramente, eu espero que ele consiga recuperar o seu bom futebol. Que esteja num lugar bom aí em relação à saúde mental. Já que ele mesmo falou aí que tá se tratando, né? Então, eu espero que agora que ele vai ganhar mais uma chance lá no Everton. Que ele consiga voltar a mostrar aquele bom futebol que a gente já viu há uns anos atrás lá no Tottenham, né? Tô torcendo pro Dele Alli conseguir dar a volta por cima na carreira. Eu sou o Todd. Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Santos negociando com vários reforços. Manuel Lanzini tem proposta do Vasco e também do River Plate. Vou te contar sobre Harry Kane, que interessa a equipe do Paris Saint-Germain. Vou te falar também sobre Messi, quais são os próximos passos dele lá no Inter Miami até a estreia. Mas antes, eu queria falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixar ele, você escolhe seu time do coração. E também os campeonatos que você quer acompanhar. Lá você vai sempre receber notícias em tempo real. Pra sempre ficar muito bem antenado em relação a tudo que tá acontecendo. E você também consegue assistir os melhores momentos do Brasileirão Série A e B, Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Tá esperando o quê? Faça o download dele totalmente de graça pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações... Solta a intro! O Santos segue no mercado em busca de reforços e nos últimos dias fez oferta por Rodrigo Salazar de 6 milhões de euros. Porém, o Schalke 04 preferiu vender ao Braga numa negociação que pode render até 7 milhões entre valor fixo e bônus. Agora então, o jornalista Lucas Mousseti do portal WallSport informou que o Peixe pretende usar essa grana para trazer Bruno Henrique e Roberto Pereira, que estão livres no mercado e já receberam propostas. Porém, vale a pena lembrar que eles não chegariam de graça, já que ambos pedem luvas pela assinatura de contrato. Agora, quem está acertado lá e está chegando é Júlio Furck, de 33 anos. Jogador que estava no Atlas, vai assinar contrato por duas temporadas e ele é já praticamente um substituto para Marcos Leonardo, que tem grandes chances de deixar a equipe nessa janela rumo ao futebol europeu. Lembrando que o Marcos Leonardo agrada várias equipes da Europa, mas por enquanto, a mais interessada, a que tem negociações avançadas com o Santos, é a equipe da Lazio, tá? Então, o Peixe, já sabendo que pode perder o Marcos Leonardo, já contratou um atacante. Eles também já acertaram com o Dodô e com o Jean Lucas. O presidente Andrés Rueda falou que nessa janela pretende trazer de seis a oito reforços, então vamos ver quem é que mais vai chegar lá na Vila Belmiro. O meia Manuel Lanzini está livre no mercado após deixar o West Ham e agora ele pode parar novamente no futebol sul-americano. Jogador é alvo do Vasco, que já fez proposta e agora conta com a concorrência do River Plate. Inclusive, os argentinos já apresentaram uma oferta ao jogador de 18 meses de contrato e um salário de 5 milhões de dólares. Porém, Lanzini ainda não deu resposta a nenhum dos dois clubes. De acordo com o Portal GE, o Botafogo rejeitou ontem uma proposta da Arábia Saudita por Tiquinho Soares. E o valor da oferta era de 7 milhões de dólares. Lembrando que essa daqui é a segunda investida recusada pelo Glorioso, onde a primeira feita pelos sauditas foi de 5 milhões de dólares. Botafogo não pensa de jeito nenhum em negociar o seu principal jogador no momento e fala que só libera Tiquinho Soares pela multa recisória, que hoje em dia está avaliada em 25 milhões de dólares. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, junto também com o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever. A jornada de Messi na MLS está começando e o jornalista Gaston Edu, da Tykesports, deu novas informações a respeito disso. Segundo ele, hoje Messi já assinou seu contrato com o Inter Miami, que vai até junho de 2026. E ele também já começou os treinos com o restante do elenco. No domingo, ele será apresentado para mais de 20 mil torcedores. Já na segunda-feira, ele dará sua primeira entrevista coletiva lá. Na terça, será permitida a presença de jornalistas no treino. E é esperado que na quinta-feira, Messi faça sua estreia contra o Charlotte FC. Lembrando que atualmente o Inter Miami é o último colocado da Conferência Leste, com apenas 18 pontos. Jordan Henderson está prestes a deixar o Liverpool após 12 anos vestindo a camisa do clube. E seu destino será a Arábia Saudita, onde vai se reencontrar com o Steven Gerrard. O técnico do Wallet FAC indicou a contratação do meio campista. E uma proposta já foi feita no começo da semana. Hoje, Fabrício Romano informou que o inglês já acertou todos os termos pessoais. E nos próximos dias, já deve viajar para fazer exames médicos. O Wallet FAC está acertando com o Liverpool os últimos detalhes da negociação, que deve custar cerca de 11 milhões de euros. Jordan Henderson já conversou com o Klopp e o técnico deu luz verde para a sua saída. Lembrando que o Steven Gerrard está querendo reunir uma galera do Liverpool lá no Wallet FAC. Já tem ele, aí está negociando com o Jordan Henderson. Ele também indicou o Filipe Coutinho, indicou o Sadio Mané. Vamos ver se o Gerrard vai conseguir montar o Liverpool das Arábias. Declan Rice e Jürgen Timber já estão fechados com o Arsenal há alguns dias, mas até agora não aconteceu o anúncio oficial. Então, a Sky Sports informou que o West Ham está ficando frustrado com a negociação de Declan Rice, pois a compra já foi fechada há mais de uma semana. Inclusive, o mês já foi aprovado nos exames médicos. Porém, até agora o Arsenal não assinou documentação para transferência. A Sky Sports completou falando que não existe problema nenhum com ambas as negociações. E o anúncio dos dois jogadores deve acontecer antes de domingo, pois os Gunners viajam justamente no domingo para a pré-temporada nos Estados Unidos. E tanto o Declan Rice quanto o Jürgen Timber devem estar nessa viagem. Lembrando a vocês aí que o Declan Rice está custando 122 milhões de euros junto ao West Ham e o Jürgen Timber está custando 47 milhões de euros junto à equipe do Ajax. Esse valor já é envolvendo valor fixo e também bônus ao longo do contrato. Os torcedores estão ansiosos para que logo o Arsenal anuncie o Declan Rice e o Jürgen Timber, mas por enquanto nada, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. É, se foi falado que tinha um problema aí na documentação, mas já está tudo acertado e agora ambos devem ser anunciados até o final de semana. Harry Kane é alvo de Luiz Henrique para ser o camisa 9 do Paris Saint-Germain e o clube já iniciou as conversas com Tottenham a respeito de um acordo, podendo até incluir Fabian Ruiz como parte de pagamento. Porém, o jornal Bild informou que o atacante ontem já recusou a investida do time de Paris e avisou que somente está interessado em ir para o Bayern de Munique, senão ele vai continuar no Tottenham. O Bayern, por sua vez, segue em conversas com os Spurs em busca de um acordo e estão otimistas por um acerto até o fim da janela. Lá na Alemanha se fala que Sadio Mané já foi colocado na lista de transferíveis para que a grana da venda ajude os bávaros na compra por Harry Kane. Tottenham deseja pelo menos 100 milhões de euros pelo jogador e a última oferta do Bayern de Munique foi de 80 milhões. Agora eu te pergunto uma coisa, se o Bayern de Munique quer vender aí o Sadio Mané e até se foi falado que o preço que eles estão pedindo é de 20 milhões, será que não poderia ser interessante para o Tottenham pedir o Mané e mais 80 milhões aí ao Bayern de Munique? O Mané já conhece muito bem a Premier League, é um baita jogador e eu acho que poderia ajudar bastante os Spurs, tá? É, hoje em dia o Mané já tem interesse lá da Arábia Saudita, mas sinceramente para mim ele tem futebol ainda para jogar nas principais ligas da Europa. Então poderia ser uma coisa a ser pensada pelo presidente Daniel Levi, né? Manda aí o Sadio Mané e mais uma grana e a gente manda o Harry Kane para vocês. O Harry Kane quer jogar no Bayern de Munique, já acertou os termos pessoais e agora até recusou o interesse do Paris Saint-Germain, já que ele está focado em jogar pela equipe da Bundesliga. Vamos ver qual vai ser o final dessa história, se o Bayern de Munique vai conseguir contratá-lo ou se no final Harry Kane vai continuar lá nos Spurs, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam aí da minha ideia. Mandar o Mané lá para o Tottenham e mais uma grana. Não valeria a pena para os Spurs? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! E aí